A Rádio de Maior Credibilidade do País completa mais um ano em Goiânia. Pessoal, vem nos faz, vem. Começa o do Tiago Luiz. Atravessar a larga rua corporativa. A polícia informa que a equipe está concessionária e que administra a rodovia. Estamos aqui na preocupação de investigadores da Lava Jato. O magistrado determinou ainda o bloqueio dos bens. CBN Goiânia, 97,1 FM. A Rádio que toca notícia. A Rádio que toca notícia.